Música Essa pergunta aqui está muito boa, porque a pessoa diz o seguinte, artistas famosos e celebridades têm sua energia pessoal roubada quando as pessoas pensam neles? É uma pergunta, eu até não pronunciei direito, mas têm a sua energia pessoal roubada quando as pessoas pensam neles? Aí ele diz aqui, vemos por aí acontecer problemas profundos de depressão com artistas, principalmente no auge da fama. Seria a fama um problema em relação às energias pessoais? Olha, essa questão eu acho muito boa de você ter colocado, porque é assim, nós não temos noção do que acontece com as pessoas. Nós simplesmente não temos aquele discernimento de que tudo é uma relação. Na relação entre duas pessoas, um afeta o outro, não importa se você está próximo ou não. Pessoas com as quais a gente admira muito, a gente dá uma pegada fortíssima. Então vamos dar um exemplo. Você tem um cantor, né? Esse cantor, ele vai ficando cada vez mais conhecido, mais famoso. As pessoas querem abraçá-lo, as pessoas querem tocá-lo, as pessoas querem que ele faça uma dedicatória, que ele dê um autógrafo. Ficam pensando nele. Olha só o bolo emocional que existe e que, de verdade, é uma coisa muito séria, mas que a gente nem pode perceber isso, né? Nós não fomos orientados, nem de verdade aprendemos esse tipo de coisa. O resultado é que, quando você chega a um nível de fama, aí as pessoas estão te evocando muito por desejarem você, por quererem a tua beleza, por quererem o teu dinheiro, por quererem tudo que você fala, elas estão realmente roubando. E esse roubo faz com que a pessoa perca energia e ela pode ficar num estado depressivo. Está cheio de pessoas muito conhecidas que tiveram crise de depressão séria, né? E que, para você explicar isso que a gente está falando aqui, só quando a gente tem a oportunidade de alguém como você fazer essa pergunta. Porque, de verdade, o artista acaba pagando um preço alto. É só você ver grandes personalidades que acabam saindo para o lado da droga, para o lado dos medicamentos, né? A pessoa, às vezes, tem que parar de cantar, parar de encenar, parar de atuar. Então, o que a gente vai fazendo vai pegar um grupo e um segmento de pessoas. Se a pessoa está trabalhando muito com a sensualidade, ela vai buscar esse tipo de correlação, né? Com as consciências que ficam admirando e buscando isso. Se a pessoa é um cantor, também ela vai buscar esse nível, dependendo da música que ela canta. Se a pessoa canta músicas que são muito populares, que, às vezes, não têm mensagem nenhuma, mas movimentam os chakras da pessoa naquele nível, porque quanto mais primitiva a música, vai atingir pessoas mais primitivas. Quanto mais trabalhada a música, vai atingir um grupo de pessoas também muito mais refinado. Então, tudo isso é importante a gente saber, tá certo? Porque aí você descobre que, no final das contas, nós temos que aprender a nos relacionar com a gente e com o outro para que a gente consiga a felicidade. O que você está falando é verdade, né? Nós temos que saber mais sobre a espiritualidade, sobre as energias, para fazer um caminho tranquilo e feliz. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Gostei muito dela, porque ela esclarece e leva para as pessoas o que elas precisam saber.